Os celulares já fazem parte do cotidiano e com eles as redes sociais também passaram a exercer profunda transformação na vida social. E para quem vive cada vez mais conectado, fica difícil abrir mão de um aparelho que permite maior interação na comunidade cada vez mais virtual. O que para a jornalista Eulália Teixeira traz mais benefícios do que prejuízos. Eu acho que a rede social hoje ela te aproxima muito das pessoas, as pessoas conseguem interagir mais, tem mais acesso, com maior facilidade. E eu acho que é uma porta de acesso a esse contato e esse diálogo, leva esse diálogo na comunicação, reduz esses distanciamentos, essas barreiras que a gente encontra em outros espaços. E para os usuários mais apegados às mídias digitais, o Facebook e Instagram criaram recentemente uma plataforma para monitorar o tempo utilizado nas redes sociais. O que para essa neuropsicóloga representa um importante mecanismo de identificação ou controle de qualquer tipo de compulsão ou vício. Esse mecanismo de negação, ele é muito delicado, porque o APP ele só vai comprovar para aquele indivíduo que ele está negando algo que ele não quer mesmo aceitar. No entanto, ele é importante, porque através de um aplicativo o indivíduo pode se descobrir dependente. E quando não tem um aplicativo, quando não tem um controlador, o cérebro vai até a exaustão. E o perigo é realmente a exaustão. Então, quando essas grandes indústrias, inclusive indústrias tecnológicas, começam a desenvolver aplicativos, é porque elas estão realmente vendo a saúde e qualidade de vida do usuário, porque elas vivem do usuário. O aplicativo ainda não tem data para funcionamento, mas sua utilização será facilitada com a criação de um link no perfil do usuário para limitar o tempo diário de navegação. Além de métricas individuais apresentadas em barras, mostrando os dias de maior ou menor utilização. E também a possibilidade de desabilitação das notificações. Tudo para reduzir o tempo gasto nessas plataformas. Eu acho que é interessante para a gente poder saber otimizar mais o seu tempo. O que não garante que eu saber que eu vou ficar 7 ou 8 horas do meu dia no Facebook, significa necessariamente que eu esteja usando ou significa necessariamente que eu esteja desperdiçando o tempo. Mas serve para a gente ter um pouco mais de noção do que a gente faz com o tempo da gente. Talvez seja uma ferramenta interessante. Vamos ver como é que as pessoas vão usar. O aplicativo vai ser uma variável extremamente importante para uma conduta que se eu nego o que eu tenho, pelo menos ele está me direcionando que eu estou passando do meu limite. O cérebro precisa de limite. O cérebro trabalha por comandos. Então o aplicativo é uma iniciativa importante total. Obrigada. Obrigada. Obrigada.